Olá, eu sou Alexandre Gonçalves de Araújo. Desde os meus 5 anos de idade, eu já passei por algumas experiências na natureza. Sempre convivi com pessoas que praticavam caça e pesca. E com isso, eu tive que passar por alguns desafios. Já dormi sozinho no meio do mato, já lidei com diversos animais selvagens. O mais engraçado foi quando eu pushei um jacaré vivo pra dentro do barco. Mas isso eu conto pessoalmente. Me considero bastante inteligente e corajoso. Já saltei de buggy jump, mergulhei de ponte. Tenho uma capacidade muito grande de improvisar. Sempre que tenho problemas, eu procuro resolvê-los. Caso não, se a situação exigir, eu encontro uma outra alternativa. Sou um líder por natureza. Procuro tomar a frente das situações e avaliar os riscos para ter as decisões corretas. Sei fazer armadilhas, fogo, abrigo. Me dê uma oportunidade e veja do que eu sou capaz. Obrigado! Obrigado!